Eu comecei, eu comecei a afundar o pé e falei assim, e eu? Você não quis ir lá não, ué? Que isso? Até tava fofo, tinha um lugar que eu pisei É porque tinha um caminzinho, né? Não, mas eu passei em nenhum, quando eu bati no pé no outro, tava fofo É? Ah, não vou lá não Já pega ar, né? Hum Isso aqui é município de Joanesia A gente tem espanhado mais de 100 a bronca ali já O quê? Espanhado 100 a bronca ali já Se for tinha virado mais um Hum Engraçado, e se você não voltar rápido, eles vão entupir o resto Vai Vai entupir o resto, e eu sei que tem muita boba ali Tem muita moranga ali no lugar Muita moranga é muita boba Mas naquele lugar lá que tá raiz não entope não Oi? Naquele lugar que tá raiz lá não entope não, porque já passou a máquina É, mas e se resolver voltar ali? Não, mas não, ali não mexe não, bô Não, mas não, ali não mexe não, bô Você vê que hoje você passar ali foi bom, você pegou a broba que tava apanhada lá na belada do pódio Não Não é, oi Deixar fora as que aterrou no barro Agora que aterrou Agora que aterrou A pelom tem terra demais Brinca não Dizer que tem muito lugar e ele mesmo não planta Só mexe com boi Só mexe com boi É só boi Ah, mas aqui deve ter boi até dos Guilhermão lá também A pelom pegou um Ele pula pra passar pela cadrão Uma dada parada Ele pegou um caminhão Trezentos mil no valor de boi Do cara que quebrou Ele foi lá e buscou o caminhão do cara Ele tá bobo? É E ele tem o caminhão? Tem Ele tá trabalhando, né? Ah não, tá barato Assim que encontra ele Ah, ele quer vender Pegou recebendo dívida É, recebendo dívida Hum Dois mil e oito O Andres Carve O Andres Carve O Andres Carve Ah, o dono do frigorifo Comprava os boi na mão dele Ficou devendo trezentos mil reais É Ele foi lá e pegou o caminhão Pegou o caminhão Esse dono do frigorifo Deve duzentos bilhões Nossa Pra ele não perder a conta Ele pegou o dinheiro Ele pegou o caminhão É Tem um tem vinte milhão Tem um tem trinta Tem um tem vinte milhão Tem um tem vinte milhão Tem um tem vinte milhão O outro tem cinquenta O outro tem quatrocentos milhão É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? É o dono que terreno ali Ele pegou o caminhão O caminhão O caminhão tem quinhentos funcionários Saiu e pendurou todo mundo Todo mundo pendurando O homem tá com setenta e nove anos Hum O que tá devendo É o que tá devendo É É É A filha dele é médica Tá se tocando aqui pra mim Pra não correr em pau Tá Tá noite na hora Hum Esqueceu o porteiro Tem que fazer muito, né? Hum Alguém 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 Estravia o dinheiro, não? Da empresa, não? Ou falta de administração Falta de administração Muito empregado É 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 Não dá conta de pagar É É É É Se tem demais Tem que dar mais que tá doido É É É Tem funcionários pra pagar Onde trem? Quinhentos funcionários Mandou todo mundo embora Todo mundo Tinha quarenta caminhão Sim Tem dois mil ao quê de terra? Tem aquele velho ali? Não, o cara que fica. Nossa, o cara que fica ali. Passa o documento, eu tenho. Mas não passa o documento. Não tem como é passar o documento. Aquele ali depois vai... Vai, vai, vai. Vai ficar apenhorado, não? Por causa da dívida daqui da devenda. É. Aí não tem como... Mesmo quem for comprar, só corre aí de perder o terreno. Tem camarada que pegou um terreno de um milhão. É. Comprou caro. Tem que pegar pra receber. E aí? É, 200 milhões é muito dinheiro. Se tem dívida, tem filha de gente. O camarada vai ficar doido, né? Nossa. Cobrando. Cobrando. Não é? O camarada vai ficar doido, né? É. E a pessoa... Tem uns, eu deixo até pra lá. Mas tem uns, a pessoa que tem dívida na mão do outro... Se o cara... Eu fico pensando que ele vai fazer com o dono. É complicado. Se o cara matar esse cara... Se o cara matar esse cara, ninguém recebe. É, oi. Tem a gatilha toda. Sim. Tem que orar a Deus pra ninguém aí. Sim. Ser covarde. É mesmo. Tem uns que... Mata o outro por causa de... Que matou, tá de 5 reais. Imagina com a dívida. Se eu devendo, não devendo. Na Vila Celeste, ali. É o camarada que matou o outro por causa de mixaria. Pouca coisa. É um cara que também, bem de nós. Que morreu lá na feira. Do Canaã, ficou de 4 reais. 4 reais. Olha aí, TV. Nossa. Pobrou com desaforo, o cara meteu o barro. Meteu o barro. Olha aí, TV. 4 reais. Nossa. É muito pouco, não é? Na Vila, vale... Na Vila, vale muito pouco. Nossa. Muito pouco. O cara que não pensa, vale muito pouco. Não é? É, oi. Eu pedi 15 mil reais pra um fazendeiro aqui no Mesquita. É ele. Hum. E orei a Deus, esqueci. Hum. Não fez falta pra mim, não? É ele. E depois vai vir dobro pra você depois, aí. Eu não perdi isso, não, mas sim. Aí o camarão, o que aconteceu? Você emprestou dinheiro, vendeu terreno pra ele? Eu fiz a empreita com ele. Ah. Eu tenho tudo. Ele enrolou e não pagou. Enrolou e não pagou. Estou fora lá em casa. Eu tenho duas pessoas fora lá em casa. Uma de 350. O Pedro. 350 contos, na época. E outra de... Dois contos. Dois mil. Dois mil. Mas os dois, os dois contos, vale dois mil. Vale de dois mil hoje. Na época dava pra comprar um lote. Nossa, o cara não pagou. E o cara não pagou. O cara não pagou essa pulo. Estou fora. Já morreu. Eu tenho aluno. Já morreu. Eu tenho aluno. Um é de um primo meu. Um é de 350 contos. Não queria pagar. Eu larguei pra lá também. Falei, ah, mas tem Deus do pagado que o pior é o dinheiro. É o dinheiro. Porque às vezes você vai receber um trem desse. Com tudo bem. Eu tenho parei, não é? Eu falei de uma tarota. É uma tarota. Aí, ó. O cara tem que fazer uma intenção. O dinheiro, pensa na... O cara de Deus vai ver matar um. Ele não fazer não, mas ele não dá. O quanto está pegando é aquela maravilha. Mas na hora que vai... O problema é esse. Sim. Eu vou falar com você. Mas foi bom pra mim também. Foi bom que eu... É ele. É ele, né? É. Eu tomei medo. Eu tomei medo. Ela é peçada. Aquele bom da Cida. Eu morreu. Eu fiquei vendo. Eu tô com uma lana. Eu achei que ele foi em casa. Eu deixo uma... Pra conta de pagar, que eu não sei o quê. Eu deixo até o... Eu deixo até o meu... A minha identidade. O dinheiro emprestar com a pessoa vai cobrar. Ele não gosta. É. Não gosta. Não gosta. Eu roubei pelo... Ele tá devendo. Não gosta de ser cobrado. Não gosta de ser cobrado. Ele tá errado. Tá devendo pelo outro. Eu também. Quando vai cobrar dele, ele não gosta. Todo terrível. Ele até morreu. Ele até morreu. Ele morreu. Eu pensei em falar isso com esse filho, mas não foi. Ah, eu não sei. Mas tem rei não paga porque não quer. Mas eu não... É. Não paga porque não quer. É ele também. Ele é demais. Eu conheço. Ele deu uma... Ele deu uma... Você não teve uma... Deu uma assinatura? Ele deu uma assinatura. Ele deu nada. Os caras vão voltar no fim da semana, ou pagar o fim do mesmo Por causa do lago, silenciado Agua não Então os treinca vezes o cara confia Chegando em fogo de pesquita Achei Achei Achei